Sem margem, para quem tem margem no consignado, de até 20 mil reais em 48 vezes sem juros. Eu vou calcular aqui, gente, olha só ao vivo para vocês, 21 mil reais. Dividido por 48 vezes, isso vai dar uma parcela aí de 437 reais sem juros nenhum. Só que isso parece muito bom e é melhor ainda do que você imagina, porque para começar a pagar é só daqui a 120 dias. Então, se você tem problemas financeiros e está precisando de dinheiro, quer saber quem é que vai ter direito a essa linha de crédito que eu estou falando aqui, 21 mil reais sem juros e ainda com carência aí para começar a pagar, me acompanha nesse vídeo até o final. Falar com pessoas que precisam de dinheiro, que querem reformar a sua casa, que querem sair das dívidas e querem entender como funciona essa nova linha de crédito, quem é que vai poder pegar o dinheiro, onde que você vai, qual é o banco que está liberando tudo isso. É isso que eu vou contar para você, eu vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre empréstimo consignado. Então, se você não tem interesse nisso, não assista esse vídeo até o final. Se você quer isso, eu vou passar essas informações aqui, eu vou falar só sobre dinheiro. Eu vou falar sobre o empréstimo consignado, para quem tem margem disponível, qual é a melhor oportunidade e como que você faz para pegar esse dinheiro. E ainda vou disponibilizar um link aí para quem tem margem, precisa de uma ótima oportunidade também. Então, esse vídeo vai ser para dois tipos de pessoas. Para quem precisa de dinheiro que não tem margem e para quem precisa de dinheiro que tem margem no empréstimo consignado. Nós vamos falar sobre isso. Muitas pessoas vão conseguir sair das dívidas em um momento difícil. É isso que eu vou falar agora. Muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e convido você a estar aqui nessa família. A maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, a João Financeira TV. Onde eu estou ao seu lado, aqui como embaixador dos aposentados, trazendo notícias, novidades e informações que vão mudar a sua vida financeira. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro, porque uma informação que você perde é que você está perdendo muito dinheiro. Não perde mais, gente. Aperta aí porque é de graça o botão do inscrever-se, esse botãozinho vermelho que está na sua tela. E ativa o sininho de notificações. Marca todas as notificações, porque vídeos como esse, muitas vezes, não são muitos recursos que o governo libera. E quando ele libera, já termina logo o dinheiro e você pode perder uma informação igual a essa. Vamos começar aqui, vamos falar com as pessoas aqui que têm margem disponível, quais são os valores para quem tem um salário mínimo, quanto está liberando, qual é a forma de liberação do cartão de crédito e a gente vai falar dessa liberação do governo também para quem está sem margem. Então, prestem atenção agora, você que está chegando nessa live, eu vou explicar tudo. Aperta o botão do like, você que chegou agora, viu que vem notícia boa para você, é de graça aqui que eu estou trazendo esse conteúdo. Quem apertar o botão do like, inclusive lá do Facebook, vai aparecer o seu nome na tela. E eu gosto de ver todas as pessoas que estão chegando aqui nessa live e conhecer qual é a sua cidade, qual é a sua região que você está acompanhando aqui o nosso canal. Vou mandar um abraço para você. Quero mandar um abraço aqui para a Maria Hilária, que está lá já comentando a nossa live. A Kátia Terezinha, que está aqui também. Ela é aqui do Rio Grande do Sul, também quer saber da margem social. Então, se prepara, gente, porque é só coisa boa nessa live de hoje. E hoje também, nesse mesmo dia, nós vamos estar aqui no canal com o autor aí dessa proposição da margem social, o Pompeu de Matos, que vai trazer sobre o 14º salário. Vai falar sobre margem social, que nesse vídeo aqui não é a margem social. É ainda melhor, porque é sem juro nenhum. E eu vou explicar isso, não é para todas as pessoas. Já preciso dizer, tem muita gente que vai ficar de fora. E ainda ele vai falar sobre antecipação de 13º salário. Só que esse vídeo, que o Pompeu vai estar aqui, vai ser hoje às 17 horas e 30 minutos. Então, está todo mundo convidado, ok? Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre esse crédito. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está comentando. O pessoal de São Paulo. O Luiz Pedro, lá de Arassatuba. O pessoal de Brasília também. A Maria José, que está aqui acompanhando. A Ana Lúcia, que inclusive ela é membro do canal. A de Alegrete, né? Então, você que quer uma exclusividade nos comentários aqui também e participar de um grupo, que eu estou lá e converso todos os dias também com as pessoas, é clicando no Seja Membro. Você tem uma exclusividade, é só clicar no Seja Membro aqui no YouTube. Você vai ter um contato ainda mais direto comigo. Eu vou ficar muito feliz em conhecer você também, ok? Vamos lá, vamos falar sobre isso então. Vamos para essas informações que são muito importantes. Hoje, para quem recebe um salário mínimo, tem vários tipos de liberações. Para quem tem margem disponível, iniciamento eu quero falar aqui. Ah, João, eu tenho o meu benefício, eu recém me aposentei, eu sou aposentado, eu sou pensionista. Coloca o tipo do seu benefício aqui no comentário também. Eu vou explicar primeiro para quem recebe um salário mínimo. Para vocês terem uma ideia, hoje, quem recebe um salário mínimo, tem direito aí, só na parte do crédito consignado, que é a mais em conta possível para quem tem margem, libera aí R$16.920 a uma parcela de R$455 fixa. Isso que eu estou falando aqui é uma condição especial que a João Financeira criou para quem tem margem disponível, inicialmente eu estou falando, e eu vou deixar para vocês fixado um link aqui do ladinho. João, eu recém me aposentei, eu ainda estou com o meu benefício bloqueado, a João Financeira desbloqueia para você, faz aí a liberação, é só você clicar no link que está aqui, e nessa primeira parte libera R$16.920 na parcela de R$455,00, em 84 vezes a parcela fixa. É uma oportunidade para quem tem margem disponível que a João Financeira com exclusividade libera. Agora, João, eu já ocupei a margem do crédito consignado, eu ainda tenho mais dois cartões que liberam dinheiro, que é o que eu vou explicar agora para quem tem essas margens, e depois é para quem está aí lascado, quem está sem margem, eu vou explicar sobre essa novidade que o governo está liberando também. Coloca aí no comentário quem está sem margem, vamos ver como é que está a situação aí que está precisando. Escreve assim, eu estou sem margem, estou precisando, eu vou explicar isso agora como que está funcionando também. Ah, João, então, são dois cartões. O cartão de crédito normal, ele tem uma parcela aí que libera, que é o RMC, o famoso RMC, uma parcela de R$65,10, que você pode pagar mensalmente. Nesse primeiro cartão libera R$1.253,00, mais um bônus no cartão de crédito de R$530,00. Então, é bem importante que você saiba que tem, além da primeira liberação que eu falei, de R$16.900,00, você tem o cartão do RMC, para você que tem essa margem disponível, que libera uma parcela de R$65.253,00, mais um bônus para você comprar aí na farmácia, no mercado, de R$530,00, que essa parte do bônus, você não paga juros para fazer as suas compras pagando a sua fatura em dia. Agora, o que já era bom, está melhorando ainda mais. Eu estou falando primeiro para as pessoas que têm margem disponível, daqui a pouco eu falo para você que está comentando aí que está sem margem. Então, além do cartão benefício, nós temos, além do cartão RMC, nós temos o cartão benefício. E o cartão benefício também libera para quem? Para o aposentado, para o pensionista, para o beneficiário do BPC Loas, dinheiro, que é através desse cartão benefício que pode solicitar, através desse mesmo link que está fixado aqui, para quem tem margem disponível, ok? Aí é uma parcial de R$65,00 no cartão benefício, libera R$1.253,00 também e ainda mais um bônus de R$530,00. Então, vamos somar aqui quanto quem tem margem disponível pode tirar. Vamos fazer um cálculo aqui para um salário. R$16.920,00. Somando isso, mais R$1.253,00 de um cartão, mais R$1.253,00 de outro cartão e ainda mais R$530,00. Então, R$20.486,00 libera para quem tem um salário mínimo e ainda não tem nenhum empréstimo consignado. E eu vou repetir aqui, daqui a pouco eu vou falar para quem está sem margem. Para quem tem margem disponível, recebe um salário, está liberando através de uma exclusividade que o João Financeira está fazendo, com o link que está fixado aqui, R$20.486,00 na sua conta no mesmo dia. Quanto que vai pagar de parcela para isso? Para esses R$20.455,00 mais R$65,00 e mais R$65,00. R$585,00 de parcela para tirar mais de R$20.000,00. E é muito bom. A taxa de juros é muito boa, o que o João Financeira está fazendo. E aí, libera para você que é aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas, tem representante legal de maior ou de menor, não tem problema. Ah, João, mas eu estou no SPC, eu estou no Serasa. Não tem problema. Não tem esse tipo de restritivo aí que a João Financeira faz para quem tem margem. E agora, vamos falar dessa parte do governo aí. Se você chegou agora, com certeza, uma das melhores partes da live aí. Quem é que fica de fora? Como funciona essa liberação do governo aí? Quem é que vai poder pegar esse dinheiro sem margem? Que é até em 48 vezes, R$21.000,00. E o melhor disso é ainda que tem carência. Eu queria pedir para você, você tem alguma pergunta também aqui? Pode colocar no comentário, quero interagir, quero falar sobre essa parte principal. E estou vendo aí que tem muito pouco like, a notícia é muito boa, a gente merece aí. É de graça para você apertar o botão like, confere se você já se inscreveu no canal para receber as novidades iguais a essa. E eu vou responder também as perguntas aqui, antes de falar dessa parte principal aqui. Olha só. Eu estou vendo aqui o Francisco Canindé Soares. Ele perguntou como faço para fazer a margem social. Hoje a gente vai trazer essas novidades aqui às 5h30, às 17h30, com o Pompeu de Matos ao vivo. Falar sobre a margem social, falar sobre essa liberação aí. E a gente vai falar na sequência agora, responder as perguntas e falar para quem está sem margem. A Tânia, ela falou assim, meu cartão eu usei, falta pagar, estou em atraso. Então, ela está atualizando lá o cartão de crédito dela também. A Lúcia Mites. João, já está valendo o empréstimo sem margem? E a Noemi também perguntou aqui, você libera essa margem para quem está lascado? Se prepara, é justamente para isso. A gente escreveu aqui que é sem margem, que é em 48 vezes, até 20 mil reais. E ainda, parece que fica bom demais, ainda tem carência para pagar. É muito bom mesmo. E como eu disse no começo desse vídeo, não é para todas as pessoas. Eu vou mostrar agora na tela a matéria, a reportagem. Vou responder mais algumas perguntas e você vai ter que ficar sabendo disso. Olha só. Deixa eu ver quem mais está perguntando aqui. Mandar um abraço ao Valdeci Martins, está aqui comentando também, lá de Sumaré, São Paulo. A Sandra quer saber aqui quem está sem margem, como fica. É o que eu vou falar na sequência agora. E a Mercedes Del Monte perguntou quanto será o valor da parcela. Como é sem juros, gente, olha só. 21 mil reais. Mandar um abraço para a Eliseta e o Rossini, está aqui também. Olha, 21 mil reais em 48 parcelas, dá 437 sem juros. No caso, para quem está sem margem, eu vou explicar. Não é para todos, é para uma cidade específica agora também. Vamos falar aqui, tomara que seja a sua. E vamos falar sobre isso, vamos mostrar agora, gente. Vamos lá para a matéria. Matéria na tela, produção. O governo libera 500 milhões em crédito para afetados por chuvas. Então, isso aqui, gente, o governo de São Paulo liberou 3 linhas de crédito para auxiliar os afetados pelas fortes chuvas no litoral, no litoral norte do estado durante o carnaval. No total, são mais de 500 milhões de recursos disponibilizados. As modalidades atendem os trabalhadores informais, empresas, municípios e os microempreendedores, que também terão direito a até 30 milhões em crédito subsidiados pelo Banco do Povo, com empréstimos de até 21 mil reais. As condições para pagamento são especiais, com carência de 180 dias para pagar e ainda 48 meses e taxa zero. Então, em São Paulo, para quem foi afetado pelas chuvas, o governo já está fazendo essa liberação. Ah, João, mas eu sou aposentado, pensionista, eu não estou nessa região. Então, você tem que ter a margem para conseguir o dinheiro. Eu disponibilizei o link. Ah, João, mas eu quero a margem social. A margem social é para o aposentado, para o pensionista também. Hoje, às 17h30, eu vou estar ao vivo e está todo mundo convocado a assistir aqui, porque o Pompeu de Matos vai falar do 14º, vai falar do 13º salário antecipado e também da tão sonhada margem social para você sair das dívidas. O que você achou dessa matéria? É triste, né? As pessoas que foram afetadas pelas chuvas vão, pelo menos, ter o acesso a um crédito para, pelo menos, sair das dívidas. O pessoal do comércio que sofreu com isso vai ter acesso. E hoje, às 17h30, eu vou falar sobre a margem social. Caso você tenha margem, ah, João, eu preciso, eu tenho margem, eu quero saber se eu tenho margem ainda. Você pode fazer uma consulta gratuita no link ali. A gente consulta para você se você tem margem, se você não tem, quanto você pode pegar de dinheiro, é só clicar ali e fazer a sua consulta gratuita e eu encontro todos vocês às 17h30 com exclusividade. As nossas lives sempre são às 18h30. Só hoje mudou para uma hora mais cedo pela agenda do deputado aí que nos honrou com a sua presença mais uma vez. Que Deus aí abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela sua presença no nosso canal, na nossa família.